Obrigado galera, olha, eu não sei isso hein, Gleda, um dia antes do Melhor da Noite estrear, eu não tava nessa tranquilidade aqui não, não tava? De jeito nenhum, mas vocês estrearam ao vivo também, eu já gravei, ah é verdade, mas tem uma ansiedade amanhã, como é que vai ser, se chegou a ver o programa pronto já não, vai ver no ar, igual todo mundo que tá acompanhando a gente aqui. Muito bom Josinho, agora como é que tá assim, como é que foi pra você até agora, como é que foi gravar, como é que foi fazer os pilotos, como é que foi experimentar tanta coisa nova na sua vida? Então Glenda, é muito interessante, eu falo essa questão, o Zeca falou da ansiedade, eu acho que você não pode ter ansiedade do que você não tem mais o que fazer, já fez, já gravou, vai embora, mas assim, esse processo todo foi muito bonito, eu acho que essa questão, principalmente do piloto, a gente ter esse tempo pra se preparar, tá ali, vocês começaram nessa loucura, então imagina que isso foi em pouco tempo, e quando a gente tem esse tempinho, dá uma tranquilizada, óbvio que não é tudo, né? Não, claro que não, mas você, entre tantas coisas positivas, você tá trabalhando com uma equipe que já te conhece, uma equipe que você já confia, uma equipe que vem do trabalho com teu pai ali, isso te dá uma boa segurança, né? É maravilhoso, eles são muito bons, quando você chega, assim, eu cheguei e vi o cenário montado, no teatro, aquela coisa diferente, isso daí dá uma alegria, né? Você vê o sonho sendo realizado, e a partir dali você tem que se jogar, e é um processo que eu olho com muita gratidão, acho que essa é a definição mesmo do programa do João. E nós vamos olhar amanhã com muita curiosidade, torcendo pra que seja um grande sucesso, e é óbvio que vai ser um grande sucesso, você é uma criatura muito especial, eu tô falando assim que, querendo ou não, o Brasil inteiro acompanhou o seu crescimento, né, João? Não tem muito jeito, todo mundo aqui, todo mundo aqui, se a gente fala no futebol, a gente fala no futebol que todo brasileiro é um técnico, né? Eu acho que no seu caso, no caso da sua família, que é uma família tão amada pelo Brasil, não tem muito jeito, você tem muitas mães, muitos pais, muitos tios, muitos pães. E muitas avós também. Muitas avós! Muitas avós! Muitas avós! A gente brincou com a ansiedade dele, tá o Brasil ansioso que quer ver essa curiosidade, a gente tem essa curiosidade, a gente tem essa torcida maravilhosa. E eu vou falar, a gente fez um evento há pouco tempo, um evento interno aqui da Band, e o João foi super generoso, falou assim, olha, tamo lá, tamo todo mundo junto, é quase uma continuidade, que vem o seu horário de vocês, eu vou pegar com maior honra no sábado, então, a gente devolve essa honra pra você, nessa torcida, nessa paixão. E todo mundo que tá aqui também, inclusive você que tá de casa acompanhando. E a Band tem uma coisa boa, né, assim, que eu gosto muito daqui, é a Band. A gente veste essa camisa, a gente tá aqui, a gente troca ideia, todo mundo é amigo de todo mundo, a gente se encontra lá embaixo, divide camarim, vem pra cá, vem pra lá, então assim, dá palpite, abraça, então isso é muito gostoso. Primeiro, eu queria agradecer vocês a oportunidade de fazer esse pré-programa hoje, né, ter essa oportunidade assim, é o melhor dos mundos, obrigado mesmo, do fundo do coração. E a Band é isso, a Band é uma família, não tem essa coisa de vaidade, nada. E o mais bonito que eu acho em relação a Band é que você tem a liberdade. É, tão bem. Assim, isso não tem preço, a liberdade não tem preço. Total, 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 a gente sabe disso, é por isso que estamos todos aqui com projetos novos, com vontade de entreter todo mundo, isso tá no teu DNA.